Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença. O motivo dessa convocação da coletiva é para dar sequência à apresentação dos reforços do Botafogo para a sequência da temporada de 2018. O Botafogo, como tem sido uma tônica nos últimos anos, vem sendo muito criterioso nessa montagem e pensando e avaliando muito cada um dos atletas e buscando formar um grupo, um perfil competitivo, um perfil vencedor. Estivemos até conversando, né, Murilo, sobre essa preocupação de buscar atletas, inclusive com histórico de acesso, histórico de chegada nas competições em geral, mas também no brasileiro. Então, quero começar aqui pela minha direita, o Felipe Augusto, um atleta que vem emprestado do Paraná, um atleta que teve toda a base feita no Atlético Mineiro. E no ano passado, teve uma experiência na Série C, pelo Volta Redonda, e um atleta de muita velocidade, muita técnica, muito boa recomposição na marcação, quem vem acompanhando os treinamentos tem observado isso, vem pra somar e trazer um pouco daquilo que acabou ficando faltando no Botafogo no início da temporada, né, no histórico de algumas lesões, o nosso time ficou um pouco sem esse desafogo, sem essa velocidade no contra-ataque. O Felipe vem pra suprir essa carência, Felipe, seja bem-vindo ao Botafogo, espero que você tenha muito sucesso aqui, e juntos, todos, levem o Botafogo pro lugar dele que é de direito, que é no centenário, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom, dando sequência, aqui à minha esquerda, ainda buscando repor em algumas poucas perdas que nós tivemos após o término do Campeonato Paulista, o Gilberto, um atleta já consagrado no futebol paulista, com uma vasta bagagem aí no Campeonato Brasileiro de Série B, Série C, vem pra compor a nossa zaga, pra ficar ali, pra estar ali ao lado do Plínio, como os mais experientes, dando experiência pros meninos que vêm subindo e chegando muito bem, por exemplo, do Carlos Henrique, do Léo, do Caio, e seja bem-vindo, Gilberto, ao Botafogo, que essa camisa caia tão bem quanto caiu ali nos putos que você passou, e que você possa, além de defender, marcar os bolsos que você costuma sempre fazer. Obrigado. 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 Mais à minha esquerda, o Lucas Vendes, lateral, que esteve agora fazendo uma boa competição na Série A2 com o Sertãozinho, ali chegando perto até o final, ali com chances de classificações. O ano passado, uma grande passagem pelos últimos dois anos, né, pelo São Bento, onde conquistou o acesso. É uma atleta também que tem uma base, toda ela formada no São Paulo Futebol Clube. Chega muito à frente, apoia bem, tem um bom poder de marcação, vem pra compor um atleta jovem, promissor, e espero também que o Lucas que seja feliz aí com essa camisa, é mais bonita do que a de ser promissora. Bom, passo a palavra a Fíci. Primeiro, o nome de Fíci. Felipe, bem-vindo a Ribeirão Preto, que você possa ter bastante sucesso aqui, junto com seus companheiros, seus novos companheiros, e com o Botafogo. E vocês chegam num ano especial, né, que é o ano em que o Botafogo começa 100 anos da sua fundação, e tem esse sonho de voltar a jogar na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que vocês chegam pra executar as suas funções, porém, com essa carga a mais de responsabilidade de ter, que dá essa resposta pra torcida que tá sonhando com esse acesso. tá preparado, cabeça boa, tem essa consciência, que a briga vai ser árdua, mas ela pode ser muito saborosa. Boa tarde, obrigado, e todas as boas-vindas. A gente sabe da responsabilidade, né, que tá vestindo a camisa do Botafogo, tá representando a instituição, ainda mais no ano de centenário. Então, quando eu tive o convite de vir pro Botafogo pra defender essa camisa, e quando foi vir passado, que era o ano de centenário do clube, já me passou uma responsabilidade muito grande, então, a gente vem preparado, a gente vem com a cabeça boa, com o objetivo de dar esse presente pro clube, né, que, de repente, é um acesso à Série B. Então, a gente vem muito preparado, é um foco total mesmo, sabendo que a Série C é uma competição muito difícil, eu tive a oportunidade de jogar ela três vezes. A primeira, com a Madureira, no Rio de Janeiro, quase consegui o acesso lá, cheguei no Matamata, mas acabei não conseguindo. No Tupi, consegui, a gente conseguiu o acesso lá, e o ano passado, tava na Volta Redonda, tava fazendo a boa campanha, mas acabei saindo, fui pro Paraná. Então, é uma competição onde eu conheço um pouco, por ser da dificuldade, então, acho que é trabalhar sério, que a gente tem tudo pra conseguir, nós temos objetivos. Querido, boa tarde, seja bem-vindo. Conversando com o Jô Fuso, sobre essa questão da experiência de jogadores que já conhecem a divisão, e que já tem esse acesso na bagagem, esse acesso que o Botafogo sonha tanto, que você já conseguiu conquistar pelo Tupi. Quanto isso agrega a você dentro do grupo, quanto isso pode ajudar, dentro do grupo de Botafogo, já ter jogadores, contado com jogadores, que já conhecem o sabor de conseguir esse acesso? Claro, obrigado, boa tarde. É importante você ter jogadores, com experiência, não só na competição da Série C, mas na experiência em geral no futebol, porque é uma competição muito longa, e vai ter momentos que a gente vai estar muito bem no campeonato, vai ter momentos que a gente vai cair um pouco de rendimento, então o jogador tem que saber lidar com esses momentos. Então o jogador que esteja no grupo, que tem essa experiência de viver a competição, saber o momento que está bem, manter a concentração, ou no momento que vai ficar um pouquinho difícil, e manter ali, e guia o mesmo foco, e não deixar cair, então é importante ter jogadores com a experiência, não só na competição da Série C, mas na experiência em geral no futebol. Felipe, seja bem-vindo, a gente é um vídeo do elenco do Botafogo, que é um elenco muito unido, um elenco bastante forte, e que todo mundo realmente joga um pelo outro. É isso que você vem sentindo nesse começo de treinamento aqui em Ibero Preto? Boa tarde. É, cara, eu cheguei aqui, antes de chegar, já tinha um passado que era um elenco bem-vindo, um grupo bom de trabalhar, e a primeira impressão que eu tive realmente foi essa, todo mundo se ajudando, porque para mim, para os jogadores que não estavam no qual estão, estão chegando agora, é importante ter esse respaldo do grupo, esse acolhimento. então, eu cheguei, fui bem acolhido, o pessoal prestativo me ajudando muito, acho que é um grupo bom, um grupo que tem tudo para chegar, é alcançar os objetivos. Muito obrigado, Felipe, deixa eu passar para o Gilberto. Gilberto, em menos de um ano, é a terceira vez que Botafogo e Tagantino estreiam numa competição, né? Estrearam ambos, um contra o outro, lá no marco do Marcelo, na Via Bichedi, aquele empatezinho lá no final do jogo, estrearam agora no Campeonato Paulista, e como estrearam novamente na CNC. Certamente os colegas vão te perguntar sobre o bola para a Rá, essas coisas todas, e eu queria saber com quem você pode contribuir para essa estreia, falando sobre o seu ex-recente time. Primeiramente, boa tarde, agradecer a recepção de todos aqui no Botafogo. Eu espero poder ajudar a minha equipe da melhor maneira possível, e de todas as maneiras possíveis. O ano passado, a minha meia estreia foi do lado do Rio Antino, hoje estou vestindo as coisas do Botafogo, estou muito feliz por ter recebido o convite de estar aqui. É lógico, às vezes detalhes, uma bola parada, uma característica a mais que você possa passar para os seus colegas. Do adversário, isso vai ajudar muito. Mas, como eu falei, eu espero poder ajudar de todas as maneiras possíveis para que a gente consiga dar início à competição competente. Boa tarde, Gilberto. Seja bem-vindo. Você chega para uma posição que foi muito bem no Campeonato Paulista. A dupla de Zaga, o Campeonato Grillo e o Maio, fizeram um excelente campeonato. Aumenta a responsabilidade para chegar e manter o alto nível dessa dupla? Com certeza. Aumenta as possibilidades. Eram ótimos jogadores, aliás, era um ótimo grupo que você se uniu no Paulistão. Agora está sendo formado com uma base que ficou no Paulistão e os jogadores que estão chegando. Também está sendo formado em um excelente grupo, em uma equipe competitiva. Eu acho que essa responsabilidade é tão grande, não só na minha chegada, quanto a todos que já estavam aqui. Pelo fato de dar uma experiência boa, de começar o Campeonato no ano do Centenário e poder buscar esse acesso à Série B. Eu acho que é o que todos querem aqui nesse momento. Gilberto, seja bem-vindo. Ainda com a experiência do Bragantino, de ter ficado lá há alguns anos, você vai passar alguma conversa com o Léo? É mesmo com ele que tenha mudado um pouco da sua última passagem por lá? Posso falar para a gente falar? Eu acho que eu vim aqui para ajudar a todos da melhor maneira possível. Se for, às vezes, indicando para o Léo alguma característica, ele também tem que passar de lá e conhece alguns jogadores, conhece a maneira do Bragantino jogar em alguns momentos. Então, eu vim aqui para poder ajudar, para poder somar com todos e espero poder dar essa resposta a todos também. Gilberto, a Série C é um campeonato diferente das outras. A gente não entende até hoje porquê, né? A A e A B é uma forma de disputa, de ser outra, mas, enfim, ela é diferente porque ela tem dois campeonatos dentro do mesmo campeonato. A fase de classificação e depois o Mata-Mata que é uma outra competição. E lá no Mata-Mata, geralmente, os clubes que se dão melhor são os clubes com jogadores mais experientes, não só em relação a idade, mas experientes dentro do futebol. Você entende que você, dentro desse rol de experientes, também tem essa responsabilidade na próxima fase de ajudar a rapaziada, de orientar, de fazer o que o Felipe falou, acalmar o que tiver que acalmar, pilhar o que tiver que pilhar. Enfim, Mata-Mata, você sabe como é. Com certeza. Como você bem disse, são dois campeonatos. A gente tem que pensar primeiramente em classificar. Lógico, vai ser árduo, vai ser difícil, mas a gente sabe que é possível. A gente vai em busca desse primeiro objetivo que é a classificação. Depois do Mata-Mata, são dois jogos importantíssimos que a gente tem que manter muito mais a concentração, querer muito mais do adversário, pelo fato de todos aqui precisarem, assim como o Botafogo. Eu acho que todos aqui têm que ter o mesmo pensamento tem que todos caminhar para o mesmo lado que as coisas se alinem. Muito obrigado, Eduardo, por vir. Vou passar para o Lucas. Lucas, me parece que o seu estreia esse ano já começou brilhando, fez boas campanhas, etc. E agora você chega no novo clube para disputar uma posição que não vai precisar disputar, porque infelizmente o companheiro acabou sofrendo uma lesão, o João Martins, e vai ficar fora dessas primeiras rodadas. então a sua briga pela posição não está estabelecida, mas fica um pouquinho mais fácil, né, cara? Você pensou isso em algum momento antes de vir? Primeiramente, boa tarde. É, cara, não, a gente não pensa isso, né, quando a gente não deu uma menção que o companheiro vai se machucar e para perder a posição. Infelizmente, o Martins sofreu uma lesãozinha, mas eu sei que cada treino, cada jogo tem que ir bem para manter a posição, certo? E torcer para que ele volte mais rápido porque com o grupo inteiro, aí é como o Almeida. Na lei, com o Almeida, todo mundo bem e o time vai ver. Lucas, seja bem-vindo. O técnico da Almeida, a gente sabe que ele gosta de usar bastante as dobras pelas laterais, atuar com duas laterais dentro do campo. Se você precisar atuar tanto na primeira linha quanto na segunda, está preparado? Estou sim, eu já joguei de asmo com a primeira linha e com a segunda linha também e o que ele precisar é o botar a disposição. Lucas, seja bem-vindo. A gente deu para perceber pelo vídeo que a gente viu de você, o Sertãozinho, que você é um jogador que bate escanteio, que usa muito bem. Quais são suas características e como você pode usar isso para o Botafogo nessa lateral direita tão disputada, principalmente agora que vai ter essa brecha com o Lezão do Marcos Martins? Cara, eu sou um jogador no lateral de força, eu apoio muito bem e na hora que precisar marcar, eu marco. E eu vou ajudar o Botafogo de uma forma possível que eu puder pedir na formação tática e fazer bem-vindo quem vai estar ganhando o Botafogo. Lucas, você apesar de jovem é um jogador que já tem uma rodagem interessante, já passou por vários clubes. Quanto à sua experiência como jogador pode agregar dentro desse grupo do Botafogo? Então, eu... Cara, o campeonato é muito difícil a ser cego. E aqui tem bastante jogador experiente e isso ajuda muito. Isso ajuda muito. E eu gostei novo de ter essa experiência com tão lindos também. Muito bom. E cada partida, cada jogo, a gente vai sentir o campeonato aqui que é um elenco muito bom. Tinha muito bom. Estrutura muito bom aqui, mas sempre vamos fazer esse processo. Você é sempre calmo, tranquilo, assim... No campo não, no campo, filha. Quais são os seus objetivos individuais, Lucas? O que você está sonhando para você nesse segundo semestre, nessa série C? Qual é o seu objetivo pessoal, além do seu objetivo com o grupo, com a entidade? O meu objetivo é, primeiramente, fazer uma boa com o Pai no Botafogo, subir para a Série B. e, cara, eu tenho um... até, eu falei do meu pai, mudando aqui, na atualização, eu ia falar disso, porque o sonho do meu pai era nem um time grande, era o meu lado no Botafogo, porque eu sou daqui de Guaí, eu sou daqui perto, eu sempre, desde pequeno, comprando Botafogo, tudo, e, cara, estou muito feliz de estar aqui, sabe? e eu tenho certeza que se a gente subir aqui, a grande chance de ficar, quando que vem, é grande, sabe? Eu tenho certeza de que eu consegui um acesso, que é um ano muito especial no Botafogo. E a realização de um sonho familiar? Isso, 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 e o meu pai, os anos anterior, sempre falava, porque se eu jogava no Botafogo? Eu falei, não é assim, não é desse jeito que acontece, graças a Deus, eu estou realizando o sonho. Também, meu time de criança, sempre acompanhei o Botafogo, como falei sobre a cidade aqui do lado e estou muito feliz.